Aê! Turma! Finalmente chegou a hora que eu mais esperava, que é aprender React. Inclusive, vou mostrar a minha implementação e aí a gente vai ver se o match que eu programei vai funcionar. O bom de cada vídeo da OmniStack é que o Diego começa todo o vídeo com um papo assim, tete-a-tete. E nesse ele falou um negócio que eu não tinha parado para pensar. Caso você seja um freelancer, imagina quanto que você vai poder cobrar por um projeto se você conseguir resolver a parte do back, a parte do front e a parte do mobile sem precisar depender de nenhum outro desenvolvedor. Aí eu penso até não somente no valor do projeto, mas na capacidade, na coragem de conseguir se jogar em qualquer situação, porque você sabe que vai conseguir resolver de fora a fora. Dá para até empacotar isso em uma grande solução. Delícia! Delícia! Assim... Não, pera! Agora, com a entrada da camada de front-end, tem uma coisa acontecendo na semana OmniStack que é muito interessante. Eu não sei se vocês perceberam, mas isso daqui não é mais um tutorial separado de Node e depois outro tutorial separado sobre React. É muito mais do que isso! A gente está construindo uma solução inteira, separando responsabilidades e mexendo com a arquitetura de software, que novamente é um assunto muito importante. E eu fico impressionado, porque está sendo muito legal conseguir executar isso dentro de uma semana, um projeto extremamente prático e que consegue trazer todas essas noções. Aí turma, a gente precisa seriamente valorizar o pessoal, porque não é fácil bolar uma ideia de um projeto que toque em todas essas camadas e que consiga caber dentro de uma semana. Então, Rocketseat, meus sinceros parabéns pela escolha do projeto. E agora é hora de colocar a mão na massa! Então, recapitulando... A gente criou uma pasta principal chamada TeamDev, e aí dentro dessa pasta, a gente criou uma outra pasta chamada Backend, e agora a gente vai criar uma nova pasta chamada Frontend. O que me deixa acreditar que mais para frente, a gente vai criar uma pasta chamada Mobile App, ou não sei, mas vai ser alguma coisa relacionada a um app mobile. E é muito massa deixar todas essas responsabilidades separadas, porque se algum dia você precisar reescrevê-las do zero, ou mudar de stack completamente, não tem problema. É só manter as mesmas interfaces públicas que as peças vão se encaixar perfeitamente. E uma sugestão que o Diego dá para criar essa pasta Frontend, é usar um comando especial do Yarn, que ele vai lá e configura todo um ambiente de desenvolvimento React. Ele faz isso usando o comando YarnCreateReactApp, e apontando para a pasta Frontend. E com isso vem muita coisa legal que vai acelerar muito a nossa produtividade. É muito bom ver uma solução que faz todo o trabalho pesado de configuração inicial, para deixar você se focar apenas no código da sua aplicação. E olha só que legal, quando você dá um start no projeto Frontend, ele já abre o navegador com o Live Reload embutido. Ou seja, qualquer alteração que você fizer no seu código, ele já vai empurrar automaticamente para o navegador. Beleza, tranquilo. Agora, o Diego deu uma pincelada no negócio que eu fiquei mega curioso, e eu até pesquisei um pouco mais. Uma hora, ele fala sobre a importação do React e um outro negócio chamado React DOM. Aí, a minha primeira impressão foi... Ué, que treco besta! Aí, a minha segunda impressão foi... Nossa, isso aqui é muito poderoso! E agora, eu entendi por que o React Native ganhou tanta atenção tão rápido. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui e me corrijam se eu estiver errado. Quando o React foi lançado, ele já tinha dentro dele embutido esse tal de React DOM. Ou seja, o React nasceu com uma solução completa para você conseguir renderizar componentes para a web. Só que a parte de componentização do React ficou tão boa, o core dele foi tão bem aceito, que o pessoal pensou o seguinte... E se a gente manter o core do React, só que ao invés de ele pegar e renderizar esse app para a web, a gente pega e faz ele renderizar para um aplicativo nativo. Aí, chegou um maluco muito massa e falou... Não, 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 não! Eu tenho uma ideia muito melhor! Vamos pegar um componente React e renderizar dentro do terminal! Eles fizeram isso e ficou sensacional! Sério, isso explodiu na minha cabeça! Olha isso! Olha a complexidade dessa interface no terminal! E é tudo código normal React que a gente vai aprender nessa aula, sem nenhuma novidade! E você só vai lá e troca o renderizador e o negócio aceita até interação e eventos. Gente, partiu fazer o Team Dev versão terminal! Não, não, na boa, pera, para, para! Eu não estou na posição de tentar te convencer a usar isso para resolver os seus problemas, porque também não sei quais são os seus problemas. Mas para para analisar junto com a gente para curtir um pouco o quão sensacional que é isso na história de desenvolvimento de software. Ah, e na boa, é muito legal! E novamente, agora eu entendi por que o Rack Native começou com tanta força, tão rápido, porque isso deixa as coisas mais feature-proof, mais a prova de futuro no máximo que se conseguir, pelo menos. Pô, mas desculpa a invocação, é que tem horas que não dá para aguentar, principalmente quando eu percebo que dá para reaproveitar muito conhecimento em várias situações. Então, depois dessa pesquisa rápida, eu descobri que tem muito mais coisas que dá para fazer com o Corde ou React, mas agora vamos voltar para a versão web. A primeira coisa que o Diego faz é limpar todos os arquivos e linhas de código que vem na aplicação de exemplo, para a gente começar da forma mais simples possível. Depois, ele explica que a nossa aplicação web vai ter duas páginas. A primeira, que a pessoa coloca o usuário do GitHub, e depois uma que lista todo mundo. E todo o material gráfico dessa interface, o logo, o ícone de like, o ícone de dislike, que são tudo SVGs, todo esse material está na página original do evento. Então, para acessar é só se cadastrar no link que está na descrição, é um cadastro gratuito, é só se inscrever. E se você só quiser pegar esse material, vai lá, se inscreve e pega. E agora o meu primeiro choque! Pensa que é alguém que acabou de sair do Angular 1 e o Diego colocou o logo em SVG na pasta source, que é onde geralmente só ficava código, e importou ela dentro da aplicação JavaScript. Apesar de ser um choque inicial, isso facilita muito, desde o desenvolvimento, que ele fica mais veloz, até na parte de fazer o build da versão que vai para a produção. E uma sensação interessante que eu comecei a sentir é que programar com o React, parece que você está naquele filme Inception, a origem, sabe? Porque tudo é componente dentro de componente. Eu não sei se vai ficar assim simples para sempre, eu acredito que não, mas parece que o core de tudo é uma única peça, o componente e mais nada. Daí você vai declarando eles, combinando eles, um dentro do outro, tanto faz, e um componente parece que ele pode ser qualquer coisa, uma página, um bloquinho, o que seja. Não tem uma peça especial que ela só serve para uma coisa e você só pode colocá-la ali, e aí é outra peça especial que também ela só serve para outra coisa e ela só funciona ali. Bom, pode ser impressão inicial e geralmente essas coisas vão complicando ao longo do caminho. Bom, vamos ver. Daí ele mostra como fazer todo o CSS da página de login utilizando o Flexbox, o que é muito legal, e rola até uma sacadinha que eu não tinha pensado para fazer layouts responsivos. Depois disso, ele entra em uma parte que, turma, no passado era o inferno fazer, que é o sistema de rotas no front-end. Para ajudar nisso, ele instala uma dependência chamada React Router DOM. E turma, o Inception foi totalmente confirmado. Continuou sendo tudo componente, que apenas tem a responsabilidade de gerenciar outros componentes, por exemplo. Eu imagino que se for a primeira vez que você esteja vendo tudo isso sobre desenvolvimento front-end, possa ser uma coisa assustadora, mas dá o tempo necessário para o seu cérebro criar a modelagem ali dentro para conseguir encaixar esses pedaços de conhecimento. Dá um tempinho para ele reagir, aí você vai começar a perceber como tudo isso aqui é super acessível e gerenciável. Fechado? E aí, em seguida, ele entra em uma parte bastante séria, que é o gerenciamento de estado da aplicação. E o que eu entendi foi o seguinte... O React te fornece uma função chamada UseState, que quando você executa ela, você aloca na memória do componente duas coisas. Primeiro, um espaço para você guardar os seus valores, as informações e pode ser qualquer coisa. E o segundo espaço é, na verdade, uma função que você tem que executar ela para atualizar essa outra informação. Então, toda vez que você quer atualizar essa informação, você roda essa função com um novo valor. E se você fizer isso, daí basta declarar dentro do seu template onde é que você quer que essa informação apareça, que o React vai lá e vai atualizar isso automaticamente. E aí, com isso, você não precisa mais se preocupar em ir lá no HTML e atualizar uma informação manualmente. É só atualizar o valor dela que está em memória, que o React vai encontrar a forma mais performática que tem de atualizar isso dentro do DOM. Vocês podem confirmar nos comentários se é isso mesmo, se eu entendi certo ou se pelo menos dá para ver esse conhecimento por um outro ângulo. Agora, o mais massa é que como isso é um valor na memória, você pode utilizar como você quiser, seja num template ou também seja para mandar para o seu servidor. Então, para minha surpresa, para mandar informações para o servidor, ele também usa o Axios, que é exatamente o mesmo módulo que a gente utilizou no back-end para se comunicar com a API do GitHub. brilhante! E o fluxo de comunicação é o seguinte... A gente pega o nome do usuário que foi digitado na interface, que está salvo na memória do nosso componente, no estado dele... E daí, em seguida, a gente faz um post para o nosso servidor local. E aí, esse servidor local faz as coisas que ele precisa fazer, que a gente viu na aula anterior... E daí, ele também retorna um JSON para a interface. E daí, na interface, com esse JSON, a gente extrai o ID do usuário e repassa para a próxima rota para ela utilizar como ela bem entender. E aí, para começar a trabalhar nessa próxima página, que vai listar todos os desenvolvedores, o Diego começa a inserir dados mocados. E ele vai criando manualmente eles e duplicando para simular que tenha uma página preenchida com dados, e ele vai estilizando ela até ficar uma grade. E aí, o bom disso é que sem muito trabalho, ele pode ir injetando qualquer valor na tela para ir testando o comportamento dela. Eu só não entendi por que ele usou uma foto pixelada... do Michel Teló. Em seguida, ele troca todos esses dados mocados por dados vindos do nosso back-end. E o princípio é muito parecido com o que a gente fez anteriormente, só que agora ele usa um recurso chamado useEffect para ficar assistindo o ID de usuário que está lá na URL, que para o nosso exemplo, é um ID que simula o usuário que está logado. Então, ele manda esse ID para o nosso back-end para puxar a lista de desenvolvedores que esse usuário ainda não interagiu. Novamente, usuários que não foram dados nem like, nem dislike. Aí, o próximo passo é fazer a funcionalidade do like e dislike. O que eu estou gostando do Diego é que ele vai naturalmente desenvolvendo uma aplicação, mostrando os erros e até certo ponto simulando o caminho que você percorreria, caso estivesse programando sozinho. Bom, dentro dessa explicação, ele mostra como é fácil você capturar os cliques e mandar para o servidor, incluindo atualizar a lista já considerando essa nova informação. Então, agora toca em estavores, porque eu vou mostrar a minha versão da implementação. Olha que massinha! Aqui na esquerda, eu tenho o aplicativo escrito em React e na minha direita, eu tenho o nosso back-end, a gente está rodando o nosso server, correto? Então, eu vou entrar com o meu usuário aqui e aí vocês vão notar que eu me deletei do banco de dados para simular que está sendo criado um usuário novo. Então, vamos lá! Cliquei em enviar... Show! User Flip The Champs Created. E aí, vocês podem ver que já está tudo preenchido aqui com usuários do GitHub. Eu acho que a galera invadiu a minha máquina local aqui e se injetou no meu Team Dev, vou precisar conversar com o Gabriel Pato. Mas bom, o recurso que eu adicionei aqui foi que a cada refresh, a lista de usuários, apesar que ela fica a mesma, ela se atualiza, ela dá um shuffle. Então, sei lá, eu fiz isso para talvez dar mais chances de alguém encontrar alguém. Então, tudo bem. Eu vou agora dar like no Diego Fernandes, quero dar match com ele. E aí, vocês podem ver que marcou aqui... User Philippe The Champs Liked Diego 3G. Show! Agora, eu vou logar com o Diego 3G, que é o usuário do Diego... Diego 3G... E vou tentar me achar... Eu estou aqui, olha... Philippe The Champs, a nice guy... E quando eu der um like aqui, deveria aparecer pelo menos no meu terminal que deu match. Aí, a gente não vai resolvendo aquela questão de dar um match em tempo real, estou super curioso para entender como é que o Diego vai resolver isso... E eu acho que ele vai resolver isso na próxima aula. Então, eu vou dar match aqui e deveria aparecer o que deu match no terminal. Então, vamos lá... 3, 2, 1... Cliquei... Aê! Que massa! Deu match! Aí, na boa, muito massinha. Mas agora, o negócio é o seguinte, tá? Puxão de orelha de verdade, inesperado, mas você vai precisar concordar comigo com uma coisa. Se você quer melhorar a sua condição de vida e acredita que uma das formas é, por exemplo, você ganhando um aumento de salário, mudando de empresa para uma empresa melhor, trabalhando com o que gosta, seja o que for... Se você está deixando essa oportunidade aqui passar, de se desafiar, você está escolhendo ficar na mesma. Se você não tem tempo para isso, eu entendo e aceito. O que eu não aceito é você não tentar arranjar um tempo para isso. Se para isso você precisar cortar a baladinha da sexta-feira, cortar o final de semana com churrasco, para dar tempo suficiente de estudar todo esse material, eu recomendo que você faça isso. Amigo que é amigo que é o seu bem. Inclusive, ele deveria estar te estimulando a estudar. E nota que tem uma oportunidade muito legal passando na sua frente, seja pelo fato da Rocketseat ter criado esse projeto para a gente executar e dar para acessar todo o material de graça, seja por eu estar fazendo toda essa cobertura, trazendo um pouco mais de contexto e mostrando a minha experiência, colocando uma energia absurda todo santo dia para a gente se ajudar a chegar até o final. Eu não sei o que eu te ando ensinando sobre como é que o mundo funciona, mas se não estiver claro, aqui vai uma mensagem bem nua e crua. Se você não estiver fazendo isso por você mesmo, ninguém vai fazer. Desculpa te dar esse chacoalhão se você não estava precisando ouvir essa mensagem, foi mal. Mas vamos pensar nas pessoas que vão tomar esse tranco da melhor forma possível e quem sabe elas vão priorizar algumas coisas que podem aumentar as chances delas terem uma vida com uma qualidade melhor. Mas eu não vou ser o seu papai virtual, até porque agora eu quero entender como é que a gente vai aproveitar esse conhecimento adquirido em React para escrever uma aplicação em React Native. Será que com a aula de hoje a gente está muito longe para descobrir como é que se escreve uma aplicação nativa para iPhone ou para Android? Não sei, mas a gente vai ver exatamente isso nesse vídeo aqui. Fechado? Valeu!